Vai, dá bora, bobo! Vai! Eu passo o Réveillon em Jureirei e você na casa do Sombro Vai, dá bora, bobo! Vai! Eu vou pra Salvador no Carnaval e você em casa de novo Vai, dá bora, bobo! Vai! Acordo de ressaca todo dia e pra curar bebo de novo Vai, dá bora, bobo! Vai! E você dorme cedo todo dia e só tá ficando gordo Vai, dá bora, bobo! Vai! Vai, dá bora, bobo! Vai, dá bora, bobo! Fica namorando que eu tô na pista de novo Vai, dá bora, bobo! Vai, dá bora mesmo Fica namorando que eu tô num desapego Vai, dá bora, bobo! As academias estão assim Cheias de gente que corre contra o tempo pra ficar em forma Exibir o corpo perfeito Ter mais saúde e qualidade de vida E a combinação dieta, exercícios físicos e boa alimentação Ainda representa a fórmula mais perfeita Pra conseguir os bons resultados Mas além desse tripé da boa saúde O importante aliado passa a fazer parte dos tratamentos indicados Por médicos e nutricionistas São os medicamentos manipulados Aqueles preparados diretamente na farmácia Pelo profissional farmacêutico A partir das fórmulas inscritas no formulário nacional ou internacional E reconhecidos pela Anvisa Ou ainda a partir de uma prescrição de um profissional habilitado Que estabeleça em detalhes a sua composição Os que a gente manipula Eles são personalizados A quantidade e a composição Pra aquela pessoa É personalizado E isso faz muita diferença Os outros são generalizados Tem pessoas que tem Uma alimentação muito boa De frutas, de vegetais E que necessariamente não precisa Suplementar ou complementar Algumas vitaminas e minerais Então a farmácia de manipulação Nos ajuda nisso A fazer essa formulação Direcionada pra necessidade individual da pessoa A personalização desses medicamentos Possibilita ainda que pessoas Que tenham algum tipo de alergia Intolerância Ou restrição a determinados componentes comuns Nos medicamentos alopáticos Se sintam mais seguras Já que no medicamento manipulado É possível excluir esses componentes Das fórmulas originais A gente tem um resultado muito bom Com os fitoterápicos Os fitoterápicos quase não tem Efeitos colaterais E tem um resultado fantástico Tanto pra emagrecimento Como pra ganho de peso Como pra Mais aptidão física E é exatamente por fazer Um medicamento específico Pra cada pessoa Que a cada dia cresce O número de opções De produtos fitness Manipulados Nessa farmácia em Maceió Por exemplo Esses são os preferidos Sucos e chás antioxidantes Que ajudam a diminuir o colesterol ruim E dar mais energia Cada chá Tem a sua especificidade Por exemplo O chá verde Ele é muito bom Pra emagrecimento Ele já foi comprovado Cientificamente O chá de hibiscos Ele também é bom Pra emagrecimento Só que ele tem Antioxidantes Então assim A gente pode manipular Esses fitoterápicos Essas ervas Essas folhas De uma forma A ajudar o paciente A chegar no seu resultado final Pra obter unhas E cabelos mais fortes Os medicamentos manipulados Também podem ser Aliados importantes Além de fazer manipulado Ele também tem O organo-AP pele E organo-AP cabelo e unha Que também é um composto Com vitaminas e minerais E vem uma tecnologia LICAPS Que é uma tecnologia nova Que a gente utiliza Aqui na farmácia Fórmula Também E ajuda diariamente Você consumindo Essas cápsulas Ele ajuda na caixão De rejuvenescimento Maciejo o cabelo Também O brilho da pele Nas medicações manipuladas Sempre a gente tem que fazer Realmente Uma análise Com o nutricionista Ou com o nutrólogo Se for o caso E a partir da receita médica A gente faz A manipulação dessa fórmula Pra gente conseguir O corpo que a gente quer E a saúde Porque não é só estética A saúde vem em primeiro lugar Sempre É um casamento perfeito É a nutrição Com a educação física A gente tem sempre Que tá se movimentando Seja lá o que for Depois do intervalo Aqui nas nossas férias Do Tudo de Bom Tem receita deliciosa Não é Letícia? E ainda hoje Tem música Creme de batata com bacon Essa é a receita de hoje Aqui no Férias do Tudo de Bom Tá me deixando alterado Com essa historinha de ter tempo limitado Manda foto sensual Isso é coisa de outro mundo Só pra me provocar Dura apenas um segundo Esse tal de Snapchat Tá me deixando alterado Com essa historinha de ter tempo limitado Manda foto sensual Isso é coisa de outro mundo Só pra me provocar Dura apenas um segundo Abana papai Abana papai Ela tá mandando E aí E aí E aí E aí E aí